Para Buster, se você tiver com muitos problemas, vou tirando com o tubo nele para ele voltar para trás. Mas é isso, bora para a terceira fase. Cuidado tem os ventiladores que te empurram e te puxam, mas eles vão ser bem úteis, como aqui agora, eu utilizei ele para o meu pulo, beleza, vamos seguir aqui. Vou usar um jet para alcançar a escada, e seguir para a cápsula ali, onde vamos levar para o nosso queridíssimo boss Rush, bora começar. E a Mato Man, a gente vai de Silver Tomahawk. Eu até recomendo, cara, que você não gaste muito a Silver Tomahawk, tá, tenta ir na Buster, porque a Silver Tomahawk vai ser muito útil mais para frente, tá. Plankman, nome de Blizzard Attack, o Blizzard Attack não vai ser uma arma utilizável, né. Ó, naquele esquema que eu tinha passado, lembra, ó. Bem simplesinho, ó, nenhum problema. E, beleza, mais um foi. Bora para o próximo. O Night Man, o Night Man vai ser muito simples agora, gente. E a Mato Spear nele, tá. Aí eu vacilei agora, esse coin vai bem embaixo do pé dele. A Mato Spear você pode atirar nele, que o escudo não segura, tá, o escudo não segura. O Ant-Arm Man. A gente usa o Night Cutter, eu acho que é Cutter, eu utilizei de Cutter, não tenho certeza. Felizmente com o meio do ano de tiro. Mas ele foi. Bem facinho agora, quase com as fraquezas, né. Já não estavam com a arma normal, né. Faça a coisa, então. Tá, aqui a gente usa a Center Flash. Bem ritmado aqui, ó. Deixa passar o tempo dele de... de vencibilidade, aí você usa. Beleza? Muito simples, muito fácil, muito rápido. Essa parte aqui, agora, quem é, 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 é o Tomahawk. O Tomahawk é um pouquinho mais difícil, vamos ver se eu consigo... ... lidar bem aqui. Usando a Plant Barrier. É, não foi tão sossegado, mas também, foi, foi, foi rápido. Um esquema aí, se você ficar perto dele, ele vai dar um golpe, você pula na doa dele e já faz a Plant Barrier. Então, com o... Com o... Frame, né, você usa aí a... Windstorm. A Windstorm, ela passa pelas abrilhas de fogo, tá. E aí, vai ser bem facinho, você enfrenta ele. Já não é tão difícil mesmo com a Buster. E o Blizzard. O Blizzard vai ser bem facinho com a fraqueza dele, vai fazer a bolinha dele, não vai? É, sabe o que ele ia fazer. De vez em quando ele dá uma andadinha para frente, para fazer o golpe, mas, foi. Beleza, abriu aqui mais uma cápsula.